O que é o homicídio? A polícia, através de investigações, conseguiu chegar ao suspeito de ter assassinado a vítima e um mandado de prisão, inclusive, já foi expedido. Nossa equipe está aqui na Delegacia de Polícia Civil, a divisão responsável por homicídios aqui em Mossoró. De acordo com as informações fornecidas pelo delegado responsável pelo passivo dessa divisão, ou seja, um volume de inquéritos que já estão há muitos anos parados aqui na Delegacia, e que agora uma força-tarefa está tentando elucidar esses casos. E, segundo o delegado informou, o doutor Roberto Moura, mais um caso foi elucidado. E dessa vez, em que a vítima foi Aldecer Domiciano Júnior. Esse crime ocorreu no dia 26 de junho de 2013. E agora a Polícia Civil, através de investigações por parte do delegado doutor Roberto Moura e sua equipe, conseguiu chegar ao suspeito desse homicídio. Ele informou para a imprensa que três pessoas são suspeitas nesse caso, mas dois já estão mortos, vieram a falecer nesse período aí de praticamente oito anos. Agora, uma pessoa ainda está viva e foi representada agora à prisão preventiva do mesmo junto à Justiça. Um mandado de prisão que deve ser expedido dentro de alguns dias. A polícia já tem algumas pistas de quem seja esse suspeito e vai procurar agora o paradeiro dele após o mandado de prisão ser expedido pela Justiça. Doutor Roberto Moura comenta esse caso e relata como a polícia conseguiu chegar aos suspeitos através de informações investigativas da polícia. Mais uma investigação que concluímos com êxito, com sucesso. Esse procedimento, esse fato, aconteceu em junho de 2013, onde faleceu, teve como vítima uma pessoa de Aldeci, domiciano júnior. E na mesma ocasião saiu outra pessoa ferida, foi socorrida e sobreviveu ao tentado. E durante as investigações já tínhamos algumas informações importantes dentro do procedimento e passamos a dar continuidade nas investigações nesses últimos dias, nesses últimos meses. E encontramos, chegamos à conclusão do referido inquérito, onde na verdade foram três acusados desse atentado e desse homicídio. Sendo que dois deles faleceram, foram mortos, de 2013 para cá foram mortos. E o único que está vivo, fizemos algumas investigações, algumas diligências e realmente não conseguimos encontrá-lo. Temos a qualificação dele, solicitamos a prisão preventiva, representamos pela prisão preventiva dele. Fizemos o relatório com a solicitação da prisão preventiva dele. Esperamos aí tão logo o judiciário tome ciência desse relatório, que seja expedido esse mandado de prisão. E aí em seguida nós vamos realmente fazer diligências para que seja preso o mais breve possível. Foi possível, através das investigações, identificar qual teria sido a motivação desse assassinato? Segundo os familiares das vítimas, eles não nos informaram o que seria. O que é normal, o que é recorrente aqui nas investigações, onde familiares não sabem se responde procedimento, se tem inimigos, se tem inimigos. Então essas motivações são as mais diversas possíveis. Então o fato é que nós tínhamos essas informações, que esses três eram os acusados desse atentado e desse homicídio. E que dos três, realmente apenas um encontra-se com vida no momento. Porém, nós não conseguimos encontrar. Fizemos várias diligências, realmente ele desapareceu, os familiares informam que não sabem onde ele anda. E razão pela qual, representamos pela prisão preventiva dele e creio que no mais breve possível de tempo, o judiciário vai analisar e vai expedir esse mandado de prisão. Tem passagem pelo sistema prisional, pegamos essas informações também, junto ao pessoal do sistema prisional, informações acerca da vida para a igreja dele e realmente ele responde alguns processos.